Música Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez eu estou trazendo novamente Rocket League para vocês galera Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Super foder, acho que eu já vi com aquele like no comentário do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele like no nosso canal Se inscreve no canal, vai na descrição desse vídeo galera Vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp do canal Vocês vão encontrar o grupo para a página do Face e para o Instagram do canal também galera E vamos aqui, vamos passar mais vergonha alheia novamente Esse aqui é novamente o quadro Momento Vergonha Alheia né velho No qual eu pego um jogo que eu não jogo, que eu não tenho costume de jogar E é gol E meu time abre o placar velho, olha só O carrinho da Hot Wheels abriu no placar aí velho Sem ângulo nenhum é gol contra No ângulo velho Vamos lá, vamos lá Vamos tentar marcar gol velho Ai, 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 cadê a bola Eu tentei de cabeça e não consegui ver Eu sou ruim demais nesse jogo mano Mas eu gostei bastante de jogar ele, é divertido Eu estou com o carro do Batman aqui velho Peguei o carro do Batman e eu vou dar no meio Nossa, o cara que me deu no meio velho Nossa, meu carro fluiu, ele voa De cabeça Tira a bola daí time, tira essa bola daí time Toma Cadê a bola? Ai, cadê a bola? Não estou vendo nada velho Perigo, perigo, perigo Cadê, cadê? Calma, deixa a bola sobrar aqui Calma, de cabeça eu sou horrível Esperar a bola vir Calma, deixa a bola vir Ai, não, não Vai você, vai, vai, vai Agora, agora Ai, não Uhul Nossa, meu carro decolou velho Cadê a bola? Ali, ali, ali Não, 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 não Ai, apertamos, estou errado Tira da Ah, time Velho, eu sou horrível mano Eu sou muito ruim Não Cadê, cadê? Calma, calma Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Ah, não Ah, empata A partir do time azul Velho Você é doido Que teta velho Toma Ai, foi errado Ai, cadê, cadê, cadê Ai, não velho É gol Dois Para o time laranja Um Para o azul Velho Rapaz O carro do Hot Wheels É bom hein mano O carro do Hot Wheels É bom velho Vamos carro do Batman Vamos Vamos causar aqui Vamos atacar de também Somos Mano, estou perdidinho aqui velho Cadê a bola? Ai, a bola aqui Ai, o cara está levando Velho Não deixa, não deixa Não deixa Você é do meu time Está levando a bola para ir Tem que tirar Mano Aí, atirei Boa Toca a bola parça Toca a bola Cadê você? Cadê você? Ah velho Fominha O cara bateu Cadê a bola? Estou perdidinho velho Estou perdidinho Me atrapalha mais Quando a bola está no alto Assim ó Ai de cabeça Não Empata a partida 2x2 Eu acho que foi o gol contra meu Foi não Foi não Ufa Que sorte O cara atrás de mim Pulou primeiro Ah, chutei 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 E a gol Gol Fiz meu gol Olha no replay Olha meu golaço De cobertura Que ficou na frente dele E Boom Batman A gente vira a partida Com golaço Meu velho 3x2 E eu vou para cima de novo Eu vou para cima de novo Na trave Olha de cabeça Cadê a bola? Volta, volta Ai Nossa Toquei errado agora Cadê a bola? Mano, quase que eu fazia mais um golaço agora Velho Tira daí time Tira daí time Deixa comigo Tocou tiro Tiro nada Se os caras deixarem Os próprios caras do meu time dando no meio Ai Ai doeu Doeu Vai quebrar meu carro Os caras vão acabar com meu carro Cadê a bola? Isso, isso Leva para lá Para mim Para mim fazer o gol Vai Isso Olha o gol Tiro Nossa, o cara tirou Olha os caras Não, 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 não Não, não Não leva para o nosso gol não Inseto Vou ficar aqui Essa bola vem Cadê a bola? Boa, contra-ataque time É nada É sim É nada É sim É não É sim É não É sim Sai da frente que eu vou fazer o gol Ah, o cara tirou Cadê a bola? Tô perdido Mano, que treta Esse jogo É por isso que o nome desse quadro é Momento Vergonha Lanja 4 para o laranja 2 para o azul, velho Vou pra cima de novo, vou tentar um golaço no meio de campo Porque eu sou ruim, velho Ai, velho, foi torto essa Essa eu admito Ai, o cara bateu em mim Ai, bati, opa Fui bem, fui bem Fui nada Calma, aqui eu já tenho, cadê a bola? Bolinha Nossa, a bola tá lá do outro lado, velho Podem comentar, velho Eu sou ruim demais nesse jogo Nossa, eu decolei Ai, eu pulei Não, tira daí Cadê a bola? É gol E diminui o placar 4 para o laranja 3 para o azul, velho Tentei tirar, mano Será que eu fiz gol contra, velho? Ah, fiz gol contra não, velho O Montaigne fez aí, velho E toma De cabeça Uh, não foi gol, mano Falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho Caramba, mano Que treta Cadê a bola? Ah, não, velho Isso é do meu time Nossa, eu dei no meio do cara É do time dele, velho Eu não relo na bola Mas você também não rela, velho Empata a partida, velho 4x4, mano Que jogo disputado, velho Olha só o time dos caras, mano O Stickers aí, mano Empatou, velho Tá tirando, mano Agora é minha vez, velho Agora é minha vez Ah, velho Foi torto Foi muito torto De cabeça Boa Acertei uma cabeçada, velho Isso é horrível Volta, 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 volta Aí Cadê a bola? Faz o gol Faz o gol O cara não quis fazer o gol, não, velho Calma Vou virar aqui, ó Aí eu fico de frente Cadê a bola? Ixi, a bola tá lá do outro lado Cadê? Deixa a bola vir Calma Falta 20 segundos pra acabar a partida Eu vou pegar essa bola Não, velho Não dá uma dessa, time Boa Ai, não, não Vai acabar a partida Faz o gol Cadê a bola? Cadê a bola? Ah, eu dei uma de zagueira agora, velho Será que tem prorrogação? Ih, prorrogação, velho Overtime Prorrogação, velho Ah, mandei a bola lá na frente, velho Cadê o meu time? Calma, eu preciso carregar aqui, ó Tem que ir pegando esses bagulhos aqui pra carregar, ó Ai, fui seco Não, 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 não Tira a bola daí, time Boa, tirei, tirei Me torna nessa calma Ai, ai, cadê? Cadê? Volta, volta Cadê a bola, mano? Ah, o cara do meu time batendo em mim, velho Você é doido Ah Tira daí Boa, de cabeça Tirei E eu vou pra cima E eu vou pra cima Ai, caramba Foi muito, foi muito E agora, e agora, e agora Olha o gol, olha o gol Ai, velho Eu não consegui, mano Cadê a bola? A bola tá lá na frente Não, tirou daí Boa Ai, tô tonto Velho, tá difícil aqui, mano Vamos pro contra-ataque, velho Ai, não, 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 não Calma aí Olé Ai, ganhei os caras Cadê a bola? Vai, vai Faz o gol Faz o gol Outlet É gol Começou com o meu Começou com a minha cabeçada Fenomenal Ah, rapaz Mano, o carrinho do Hot Wheels Aí, o Outlet Aí é bom, mano Esse maluco é bom E vira a partida Cinco para o laranja Quatro Para o azul De virada Acabou E ganhamos É isso aí, galerinha Esse foi mais um vídeo De Rocket League Que eu queria trazer Para vocês Se vocês gostaram E querem que eu traga Mais vídeos de Rocket League Galera, deixa nos comentários Aí, pede bastante Dá aquele like Que vocês não sabem O quanto vai ajudar Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Porque eu fui E aí